Música Olá, bem-vindos mais uma vez ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer uma onda de galinha. Para fazer este prato tipicamente angolano, vou usar os seguintes ingredientes. Uma galinha cortada em pedaços, uma beringela cortada em cubos, uma corgette cortada em cubos, 250 gramas de quiabos, 2 tomates cortados em cubos, uma cebola grande picada, 4 dentes de alho picados, 2 folhas de louro, malaguetas a gosto, óleo de palma, água, sal. Para o peirão vamos utilizar 250 gramas de farinha de milho, 1 litro de água, num tacho largo vamos colocar 6 colheres de óleo de palma. Caso a galinha seja muito gorda, ponha o menos. Música Vamos juntar a cebola, os alhos, o tomate, as folhas de louro e deixa-se refogar um pouco. Mais ou menos passados uns 5 minutos, vamos juntar a galinha. Música E tempera-se com sal. Música Junta-se as malaguetas e deixa-se ganhar um pouco de couro. Passados uns 5 minutos, vamos cobrir a galinha com água. Música E deixa-se cozer. A meio da cozedura, mais ou menos passados uma hora, depende da galinha, vamos juntar a berinjela e a corjete. Meste, acrescenta-se mais um pouco de água, caso seja necessário. Música Música E deixa-se cozer até a galinha ficar tenrinha. Entretanto, vamos arranjar uns quiabos. Corta-se as pontas Música E corta-se o alto. Música Música Para fazer o pirão, vamos colocar um litro de água a ferver. Música Vamos dissolver um pouco da farinha em água morna. Música Quando a água estiver a ferver, junta-se a farinha misturada com a água. Música Mexe-se. Música Aos poucos, vamos juntando a restante farinha e mexendo sempre para não ganhar grumos. Música Vamos mexendo sempre até a massa ficar bem lisinha e deixa-se cozer 5 minutos. em lume branco. Música Passados 5 minutos, podem desligar o lume. Música Logo que o pirão seja feito, vamos colocá-lo num prato de fundo molhado. Música E depois tapa-se com um prato também molhado. O pirão deve ficar 10 minutos em repouso dentro do prato para ficar com a consistência desejada. A colher de servir o pirão deve estar dentro de uma tigela com água para não agarrar. Quando a galinha estiver de tenrinha, junta-se os quiabos, mexe-se e deixa-se cozer entre 10 a 15 minutos até os quiabos ficarem tenrinhos. Música Depois de tudo tenrinho, está pronto de servir. Música Caso não gostem de pirão, podem servir este prato com arroz branco, mas tradicionalmente é servido com pirão. Espero que gostem. bom apetite. Música 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 Música